E aí pessoal do canal Mundo Natureza, mais um vídeo para vocês, hoje vamos mostrar esse bichinho aqui ó na nossa região conhecido como caçaco e muita região aí conhecido como gambá esse bichinho aqui predador, gosta de mexer nos galinheiros aí, adora comer uma arrozinha de pena passarinho, galinha, então o gambá aqui ó, esse bichinho aqui quando ele tá na fase que tá reproduzindo ele fica muito bravo, agressivo, então esse aqui tava perto do galinheiro, capturei ele, vou soltá-lo no ambiente mais natural pra ele esse é um vídeo aí pro canal Mundo Natureza aí, pra quem gosta de vídeo de animal aí ó estamos fazendo esse vídeo aí com caçaco aqui, esse animal aí é um filhote, novinho, mas já ataca bem as galinhas é o hábito dele, então esse animal aqui, como vocês podem ver, na natureza ele sempre tá se alimentando de árvores ele costuma também pegar outros animais menor que ele, então galera, quem gostou desse vídeo deixa o like no canal, se inscreve no canal, agradecer aí meus inscritos do canal aí que vem acompanhando mostrar o animal direitinho aí pra vocês ó, deixa ele de frente galera que vem acompanhando aí os vídeos vai curtindo, deixando o like, comentando no canal e até o próximo vídeo, valeu? vou soltar o bichinho no ambiente natural pra ele ficar à vontade até o próximo vídeo tchau 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 tchau